Olá amigos do YouTube, aqui é o Michael Douglas. Eu estou fazendo esse vídeo para dar um alerta muito importante. Bom, nessa semana tem acontecido uma treta no YouTube e na internet de que o YouTube estão excluindo os canais que estão postando arquivos e coisas da televisão brasileira. Entenderam? Portanto, o YouTube, em nome da Rede Globo, eles estão excluindo canais que postam arquivos de televisão por conta de uma caça contra pirataria e direitos autorais. E então, o YouTube excluiu o canal de um usuário chamado Pedro Janove, que é um canal criado por um cara chamado Danilo Rodrigues. Ele é o maior canal que posta arquivos de televisão brasileira em geral. Ele tinha mais de 3 mil vídeos, já chegou a 100 mil inscritos. E então, o canal dele tem sido excluído por esses motivos. Cada vídeo novo que posta de um arquivo fio gravado de fita VHS da televisão brasileira, da Globo, aí cada vez mais o vídeo é excluído e por conta disso o canal dele foi excluído. Isso aconteceu também com o canal de um youtuber lá do Ceará chamado João Pedro Gomes. Ele tinha um canal que posta uma porção de raridades da TV brasileira, mas o canal dele não foi excluído, foi suspenso. Essas duas coisas que acontecem, ou o canal é excluído ou é suspenso por conta desses problemas. Então, o que realmente isso quer dizer? Que a Rede Globo está querendo acabar com a memória da televisão brasileira, colocando direitos autorais desses vídeos. E logo, logo, essa exclusão que está acontecendo pode acontecer também com os canais de outros usuários que postam arquivos da televisão brasileira, que são o Egon Bonfim, o canal Filmes VHS, o Diller 600 e poucos, o Juliano Trindade e vários outros canais que postam esses tipos de coisas, como arquivos e coisas da televisão brasileira. Eu não sei quantas outras de televisão, mas é essa treta que está acontecendo. Esse negócio virou notícia no portal na telinha. E a Rede Globo respondeu a esse portal dizendo que é uma caça à pirataria. Ou seja, eles estão realmente querendo acabar com a memória da televisão brasileira. Essas pessoas precisam saber disso. E como vocês sabem, eu tenho postado vários vídeos de vinhetas antigas e raras no meu canal. Mas para evitar que essas coisas aconteçam, eu também criei uma conta em vários aplicativos e portais de vídeos que conseguem, onde nós podemos colocar coisas sem ter problemas com direitos autorais, como o Daily Motion e um aplicativo de vídeos russos chamado OOKRU. Entenderam? Portanto, eu gostaria que vocês me seguissem no OOKRU, caso esses problemas aconteçam, continuem a peixixir no YouTube. E então, vocês verão novas cronologias e diversas coisas lá. E em breve eu terei uma conta no Daily Motion, caso mais canais que postam esse tipo de conteúdo sejam excluídos dessa mesma maneira. Então, gostaria de prestar minha solidariedade ao Pedro Janove, ao João Pedro Gomes, aos demais grandes canais que postam arquivos da televisão brasileira, e especialmente ao Fábio Marquezine, que suspendeu o canal dele por conta desses motivos no YouTube. Então, é esse alerta que eu quero dar para vocês. Repassem esse vídeo para qualquer um, antes que esse problema continue cada vez maior e pior. Então, gostaria que vocês me seguissem no OOKRU, o link vai estar na descrição. E caso eu esteja... as próximas cronologias de vinhetas não saiam aqui no YouTube, vocês poderão ver lá, e em breve, no Daily Motion. E todas as demais vinhetas que eu tenho postado no meu canal ao longo desses 5 anos, se esses canais continuarem sendo excluídos e excluídos cada vez mais, então, o que eu terei que fazer é privatizar todas as vinhetas que eu coloco aqui, e repostar no OOKRU. Entenderam? Então, esse é o alerta que eu quero dar para vocês. Muito obrigado a todos, e a gente se vê no próximo vídeo. E ainda mais, mais uma coisa. Se esse problema realmente continua maior, então, a partir desse ano, eu terei que colocar conteúdo próprio de músicas e outras coisas. e deixar de colocar coisas da televisão por algum tempo aqui no YouTube, OK? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!